No capítulo de hoje da novela Mar do Sertão, depois de tentar convencer Pajeú a desistir de sua ideia de acabar com a vida do coronel Tertúlio, Kandoka acaba se surpreendendo ao chegar na casa de José e notar que a porta está aberta. Intrigada, ela questiona. Coisa estranha, José deixou a porta destrancada. Ao entrar na residência do noivo, a doutora acaba descobrindo que o jagunço invadiu o local para tentar pegar de volta a arma dele que estava sob a posse de José Mendes. Pegando o jagunço no pulo, ela diz Pajeú, devolva essa arma. Decidida a dar um fim no pai de Tertulinho, o matador então responde Não posso não, doutorinha. Sabendo que a atitude dele pode acabar marcando a vida do jagunço para sempre, Kandoka afirma Não estrague a sua vida não, Pajeú. Com sede de vingança, o ex-funcionário de Vespertino afirma O coronel envenenou o meu filho e ele vai ter que pagar. Logo em seguida, Pajeú observa a arma que pegou do cofre de Zé Pauline e diz Oxi, que desgraça é essa? Essa daqui não é minha arma não. Ao ouvir a declaração de Pajeú de que a arma que está no cofre de Zé Mendes não é a dele Kandoka vai ficar muito intrigada com o que está acontecendo e vai questionar Mas como assim, Pajeú? Essa arma o próprio José guardou aí no cofre. Respondendo a doutora, o jagunço diz Não é não, doutorinha. Eu conheço muito bem a minha arma. Carrego ela sempre comigo. E essa aqui eu tenho certeza de que não é a minha. Já pensando que alguém pode ter armado algum plano acusando o jagunço por algo que ele não fez, a doutora vai ficar muito preocupada. E logo em seguida vai contar para José o que está acontecendo. Chocado com a constatação do Pajeú sobre a própria arma, Zé Mendes vai dizer Rapaz, isso aí é muito grave. Eu vou investigar o que pode ter acontecido e eu já sei quem eu preciso procurar para resolver isso. Sabendo que foi Vespertino o responsável por levar a arma até ele, Zé Paulino começa a perceber que tudo pode ser uma grande armação do negociador de empréstimos e resolve ir atrás dele para tirar satisfações sobre as mentiras contadas pelo ex-patrão de Pajeú. Enquanto isso, com Laura cada vez mais envolvida na lábia de Tertulinho e continuando a encontrar o Playboy escondidas, não vai demorar muito tempo para que alguém perceba o que os dois estão fazendo e a notícia acabe se espalhando pela cidade. Acontece que quem justamente vai descobrir o envolvimento da executiva com o filho do coronel será Cira, que ao ver os dois juntos vai ficar muito animada com a possibilidade de fazer mais um vídeo para o seu vlog. Empolgada, a fofoqueira diz Eita que o filho do coronel está se envolvendo com a funcionária de Zé Mendes. Eu tenho que registrar isso para mostrar para os meus seguidores. Essa notícia vai gerar um montão de like do meu Cira Lovers. Logo em seguida, com o seu celular em mãos, Cira vai registrar todos os momentos do novo encontro entre Tertulinho e Laura. E sem imaginar que estão sendo filmados, o mais novo casal de Canta Pedra vai seguir no maior amasso. Mais tarde, com a revelação da fofoqueira, Laura vai ter que dar muitas explicações para Zé Mendes e Maruã, que vão começar a desconfiar de que a executiva da empresa deles pode estar armando algum plano de vingança contra o ex-marido de Kandoka. Mas antes de continuar, me conta aqui nos comentários que nota que você dá para Laura na novela Mar do Sertão. Você acha que Laura foi fraca de cair nas armações de Tertulinho? Como será que a executiva deve ser punida quando descobrirem o que ela está fazendo? Aproveite também e me conta nos comentários qual é o seu nome e a cidade de onde você está assistindo o nosso resumo. E não esqueça de deixar o seu like no vídeo e se inscrever aqui em nosso canal. Resolvendo seguir as pistas que recebeu através de uma ligação anônima, Floruba Romeu vai até a casa de Timbó acompanhada do Sargento Venâncio, para conferir se o Matuto realmente está envolvido no envenenamento das terras do sertão. Chegando lá, os dois policiais vão vasculhar o local e vão acabar encontrando os galões de agrotóxicos que Catão levou para a casa de Timbó a mando do coronel. Ao procurarem pelo novo sócio do Coronel Tertulio no local, eles não vão encontrar, mas acabarão diante de Tereza. Vão resolver prender a vendedora de rapadura, já que ela também é dona da casa de onde estavam os galões. Surpreendendo Tereza, o Sargento Venâncio vai ao Gemala e conduzi-la até a delegacia para prestar esclarecimento sobre o ocorrido. Na fazenda palmeiral, Deodoro estará muito animada que o plano dela e do marido esteja dando certo, e vai contar para o coronel que, inclusive, mandou publicar uma matéria no Jornal da Cidade, dizendo que as plantações deles são todas orgânicas. Surpreso com a atitude da esposa, o coronel pergunta o motivo, e logo a mãe de Tertulinho responde, porque assim todo mundo vai saber que nós nunca usamos nenhuma gota de veneno na fazenda. E aí, a culpa vai cair em cima de quem? De quem nos prejudicou? E quem foi? Confirmando de imediato, o coronel avisa. Timbó. Animada que o matuto irá levar a culpa por eles, Deodoro responde, pois foi. Revoltado por ter sido enganado por Vespertino, Zé Mendes decide ir atrás do falso amigo para cobrar dele satisfações quanto a ter lhe devolvido uma arma que não era a de Pajéu. Ao chegar no local de trabalho do negociador de empréstimos, Zé Paulino vai acabar deixando Vespertino completamente apavorado. Com medo do que o empresário pode acabar fazendo com ele, o ex-patrão de Pajéu vai se esconder para não ser pego por Zé Paulino. Ficando por ordem de seu novo patrão, Mirinho vai morrer de medo de Zé Mendes, e vai começar a se arrepender de ter aceitado o emprego do malandro. Recebendo um grande conselho de Lorena para tentar reconquistar Labib, Maruan vai começar a pensar em algo especial para deixar a filha de Zé impactada e com vontade de perdoá-lo. Acontece que o príncipe, mais uma vez, vai botar os pés pelas mãos, e ao ficar cara a cara com sua amada, ele vai questionar a doce Labib se ela quer ser madrinha do casamento de Kandok e José ao seu lado. Sabendo que essa escolha deveria partir justamente de sua melhor amiga, a moça vai ficar ainda mais irritada com o falso mordomo, e vai deixar claro que, mais uma vez, ele errou em suas decisões. Na delegacia, Tereza estará muito nervosa, principalmente por não saber o motivo de estar sendo acusada de algo que não fez. Sendo obrigada pelo delegado a prestar depoimento sobre o seu envolvimento com o envenenamento das terras do sertão, a mãe de Rosinha vai ficar apavorada e sem saber o que responder. Tentando arrancar alguma informação da suspeita, o Florubo Romeu vai dizer Preciso que a senhora me fale como é que aquele pesticida foi parar na sua casa. Completamente em pânico por estar diante da lei pela primeira vez em sua vida, Tereza vai acabar entregando o próprio marido e vai responder. Deve ter sido o Timbó. Diante da acusação da mulher contra o Matuto, o delegado dá a ordem para que sua equipe prenda o novo sócio do coronel. Ao ser encontrado no bar de Janjão, Timbó vai ser surpreendido quando os policiais anunciarem a sua prisão, e vai demorar a entender que o pai de Tertulinho armou contra ele. Encontrando Joel Leiteiro mais uma vez, Anitta logo vai perceber que sua paixão pelo rapaz não esfriou. E ao ver o funcionário do coronel sem camisa no meio da rua, a beatinha vai ficar cheia de fogo. Notando a presença de sua amada, Joel vai virar para Anitta e vai dizer, eu lhe tenho um sentimento muito grande, vice? Constrangida com o comentário, a Beata vai começar a se abanar e vai responder, não digo uma coisa dessa para mim não, Joel. Demonstrando estar apaixonado, Joel insiste e afirma, eu digo sim, e é de todo o coração. Os dois então vão se beijar mais uma vez, e assim como a primeira vez, Anitta vai tentar dar um tapa no rapaz, que vai segurar o braço da moça. Em seguida eles voltam a se beijar apaixonadamente, mostrando que se amam. Já sabendo que a arma de Pajéu está nas mãos de Vespertino, o coronel Tertulio vai ao encontro do malandro para exigir que ele lhe entregue o objeto que seria utilizado para tirar a sua vida. Diante do pedido, Vespertino vai logo se fazer de sonso, mas o coronel não vai recuar e vai partir para cima dele com tudo. Ao tentar entregar a arma para o fazendeiro, Vespertino vai deixar ela cair no chão e disparar acidentalmente. Enquanto o malandro entra em pânico, Tertulio estará no chão muito ferido e precisando de cuidar dos médicos urgente. No final do capítulo, Kandoka resolve confessar para Tertulinho que ela e José Mendes vão se casar muito em breve.